França, Raí, goooooooooooool! É do São Paulo! A calma, a calma, a calma do Raí! Vai Corinthians, vem o Colombiano! Que passe pro Didi! E ele bateu! Goooooooooool! Chugou o Didi! Mas ele teve uma tranquilidade extraordinária! Aí, que tabela pintou! Goooooooool! Do São Paulo! Numa tabela espetacular, que só faz quem sabe! Deixou o França na cara do gol, e aí tá a qualidade do França, a frieza do França! Pra coroar toda essa atuação, essa volta aí, tem que ser com vitória, ainda falta 10 minutos! O time do Corinthians é perigoso, mas se a gente quiser fazer um golzinho aí, vai facilitar e depois a gente pode comemorar! Denilson vai pra linha de fundo, pra Cláe, se virar, se virar! Goooooooool! 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 França! Raí pedia mais um golzinho para o São Paulo! Denilson fez uma jogada de linha de fundo! Inteligente, habilidoso, marcando a sua despedida! E aí rolou com açúcar para ele, França! França! 3 para o São Paulo, 1 para o Corinthians! O título vai ficando no Morandi!